Ai, olha... Mas já voltou já? Que rápido! Não, doceira leve, sabia? Ai, foi maravilhoso. Nossa, que experiência barato, sabe? É mesmo? Não, rapidinho, gente. Como é que foi o procedimento, mami? Tiraram com a pinça? Não, não, você abre as pernas, aí ele já, tum, foi, aí que foi, acabou. Agora, o mais legal, isso foi especial na clínica, que eles deram que a gente tá fazendo o jejum por causa do exame, né? Que você não... Não pode, né? Não pode comer nada antes de fazer o preparatório. E aí eles falaram, ah, dona, aqui tá um jejum, tá? Pega um biscote. Só que eu não tava de bobeira, né? Eu não tava de bobeira, não. Não, eu tô rindo porque eu me lembrei da situação. Que a Alessandra, ela tava atendendo o telefone falando comigo. Ela falou assim, é clínica antes da certificação? Boa tarde. E nisso... Peguei oito biscotes. Dá um biscote pra mim, por favor. Gratidão. Ah, que delícia. Olha, é coisa chique, querida. Ah, então toma, que sedate. Tá chorando por quê, velho? É emocionada. Ah, que bobeira. Não. Acabou, não vai comer isso. Aliás, agora depois que eu fiz esse negócio, eu vou fazer minha dieta da fé. Ih, mãe, que dieta é essa? Você come, 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 rezar pra não engordar, entendeu? Ah, entendi. Mas funciona? Funciona pra ter teu corpo, né? Pra ter o da Sonaira e não sei mesmo. Aliás, esse grúteo... Eu fiquei com uma curiosidade que todo mundo me pergunta aqui na comunidade. O grúteo é de verdade? É de Deus? É. Ele é muito de Deus. Ele é tão de Deus que é um grúteo ecumênico. Entendeu? Eu abrande. Aliás, eu vou fazer um investimento, porque... Tem que botar no seguro, né? Foi muito dinheiro ali. Tava querendo colocar meu bumbu no seguro também. Ei, vamos fazer um plano família? Você quer uma bunda magra dessa? Ai, mãe, não precisa humilhar também. Mas me conta, como é que foi lá o procedimento? Os óvulos congelou? Não, ele fica ali no freezer. É um freezer bem bonitinho, assim, com gavetas e tal. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se eles estão congelados, será que lá tem microna? Meu Deus do céu. Ai, mas, sinceramente, eu não tô nem um pouco preocupada com isso, porque eu tenho outras questões mais importantes. Sabe o que eu vou fazer? Pegar meu porquinho, que a gente vai ter que pegar dinheiro pra pagar a prestação do espelho no teto que eu mandei colocar pra mim. Viu? Olha, vai ficar ótima essa obra. Tá com tosse? Pega ladrão! Que ladrão! Meu Deus, que perigo! Gente! Meu Deus! Olha! Foi! Ai, meu Deus, tadinho. Gente, vamos fazer um bocado de silêncio? Vocês não tá vendo que pra poder fazer uma crochê... coisa? Gente, vocês não escutaram eu gritando, não? Mas estamos achando uma alteração muito demasiada. Olha aqui, gente! Roubaram meu dinheiro tudinho do meu porquinho! Nossa, tadinho. Não, mas doideira. Eu vou... Deixa eu falar pra uma raia. Uma raia? Sabe aquele menino, o Tuninho, da porta que faz biometria? Pra gente botar uma fechadura de biometria aqui na porta? Por que tu vai trocar a fechadura e não roubaram porta nenhuma? A gente tava aqui? Cala a boca. Porque é pra tu ver como essa fechadura é tão ruim... E tá com lad... Aqui, bitch! Ah, não chora não, filha. Isso acontece mesmo. No Brasil, todo dia alguém é roubado. Saber que estão roubando coisa aqui na comunidade? O quê? Roubaram as galinhas tudo da Alzira. Será que o nadão de galinha veio aqui e roubou o dinheiro do meu porco? Ele tem pira com animal, né? Mas isso é muito justiça, mãe. Cátia, faltou um tempão juntando esse dinheiro pra colocar no meu porco. Agora vieram e pegaram. Sacanagem. Mas não tem nada, não. Cátia, que eu não vou descansar enquanto eu não descobrir quem foi que fez isso. Eu vou te ajudar, filha. Eu vou descobrir com você. Para com isso. Que história é essa de galinheiro da Alzira? Alzira não tem galinheiro? Alzira... Quem? Comprou? É. Comprou o kit todo? Aham. Olha lá! Olha a notícia boa! Marraia! Marraia! Meu salário caiu na conta, mano! Uhul! Que ótimo, Pepecota! Porque eu tenho mesmo que pagar o carro do ovo já. Porra... Tu tinha que casar com o carro do ovo, né? Porque eu nunca vi uma olhada com a multa do ovo. Porra, ô... Ô, Sonaira! Sinceramente, ô... Marraia! Vamos pagar o aluguel também, né? Que tá devendo? Não moro aqui! Ah, não? Não mais! E os nove meses e uma semana porque você demorou pra sair, eu fiz parto normal! Você demorou pra sair que não queria! Tá gostosinho do... Quem que paga? Hein? Quem que paga? Tá bom. Conta a verdade. Que verdade? Conta, conta, é bom. Na verdade, é... Fui eu que roubei. As galinhas? Não, o porco da Brite. Ah, não? Que... Ô mãe, tu roubou o dinheiro da Brite? Só filha! Foi horrível. Ai, eu tô errada, eu sei que eu tô errada, mas eu não tinha outra opção. Ai, eu tive que roubar da minha própria filha pra poder ajudar os próprios filhos que eu tava... Meus... Meus óvulos tava perdendo tempo, entendeu? Marraia, como é que eu ia fazer as coisas, Marraia? Isso tá muito errado, né? Marraia? É. Cadê minha mãe? Sei lá, entrou aí com o Maico, falou lá pra dentro, acho que foi pra não descansar. Tô zozinha, menina. Parece que me deram boa noite cinderela. Não, no teu caso não é boa noite cinderela, não. No teu caso é boa noite, corre dela. Vai te catar, Marraia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco de água com gelo. Não mexe nas forminhas que tão aí. Ai, Marraia, você parou agora e me deu um susto. As forminhas até caíram. Forminha, Marraia! Forminha que tá parando? Como é que eu tô aí? Olha aqui, querida, eu tô dentro da minha casa, dentro da minha geradeira, na casa da minha mãe, querida. Quem não pode mexer nas coisas aqui é você. Que tu não mora mais aqui, a geradeira não é mais tua. Você pega aquela forminha minha e bota lá dentro. Ah, feriga. Fica você. Tá na minha casa, sim. O que que tá acontecendo aqui, gente? Caralho, a Brit quer mexer nas coisas que não é dela. Tá mexendo nas minhas forminhas. De novo? Ah. Misericórdia de Deus, mãe. Que que as forminhas que estavam aqui? O que eles fizeram aqui? Aqui, ó. O que é isso? Ai, confesso, sogrinha, fui eu. Estava morrendo de fome à noite. Fome elétrico? Com meus ovos? Não, meus ovos são de granja. Eu nem mexi nas forminhas. Ô, mãe, aquelas forminhas que estavam no freezer, era o teu bebê? Ah, tá... Pelo amor de Deus. Estava muito caro deixar na clínica e eu trouxe pra cá pro freezer. Pelo amor de Deus. Atende, Marraia. Eu tô sem a dinâmica e isso me pegou de jeito. Eu tô cansando. Oi, com licença. Posso falar com a Dona Graça? Ela está? Ela está? Quer falar comigo, não? Não, é com a Dona Graça mesmo, tá? Que eu precise. Que pena que não quer falar comigo. Marraia? O que que é isso, Marraia? Educação. O que que é isso, Marraia? Educação, pô. Na frente da tua mulher? Ah, só machistona. Eu tô em desconstrução, cabrô. Ele tá desconstruindo que eu desconstruir com a minha mão. Desculpa, filho, moça. Desculpa. Não vou pagar, tá? O que que acontece? A má notícia é que entraram na clínica e roubaram um carregamento de ovos, tá? Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas no Brasil se rouba tudo. Pois é. Até os ovos. Pois é. O pior de tudo é que foram justamente os seus, tá? Não, querida. Não, querida. Ei. Não, aquela... Ela fala. Atrapalha. Muita medicação, sabe, moça? Tadinha. Além disso, ainda tem mais coisa. Então, as câmeras de segurança estavam desligadas, então a gente não conseguiu ver quem foi, quem foi o ladrão que levou. Eu tô rindo, mas eu fiquei bem chateada por dentro. E eu queria só te falar uma coisinha. Só quero saber quem é que vai pagar esse prejuízo. Não, assim, quanto a isso, a senhora pode ficar tranquila, tá? Que a clínica vai se responsabilizar por tudo. Nós iremos devolver o seu dinheiro. Por todas as noites de sono que eu vou perder pensando nesta putaria que essa clínica de merda fez. Vocês querem ir pra rede social pra eu botar a porra da minha boca no trambone? Uhum. Tem uma boa notícia, tá? Qual que é? A senhora vai poder fazer outro procedimento de graça. Não quero. Estou cansada, querida. Você tá pensando o quê? Que a parede do meu útero é o quê? Prolifera? Que é gremlin? Não, não tem. É isso, tá, dona Graça? Então, muito obrigado. Fica com Deus, tá? Deus abençoe-te. Eu acompanho. Samurai. Obrigada, tá? Ela foi muito educada. Ficar com Deus. Ficar com Deus. Mãe? Tá, entrou o dinheiro em casa. Ai, que bom. O que é que eu não faço entrar? O que é que eu tô falando contigo? Tem que ter convite VIP pra entrar aqui? Tô falando contigo. Não pode falar porque é surdo ou é figuração daquele negócio de televisão que não pode falar? Por que que essa loura aqui tá entrando e eu não posso... Porque é loura? Você é preconce... Eu vou chamar o gerente. Gerente! Gerente! Deixa que eu resolvo. Pois não. Pois não, senhora. Posso ajudar? Pode sim. Quero essa televisão aí de LSD. A LSD? É. A LSD. Olha, senhora. Essa TV é muito cara. Eu te perguntei o valor? Não. Se fosse pra saber o valor da TV, eu te perguntei. Falei que eu quero. A TV manda embrulhar. Vou pagar a vista. Ah, não. Não tô com o dinheiro todo, não. Além de surto, é cego? Porque essa mulher acabou de levar três celulares. Vai lá, vai lá, atrás dela. Nossa, uma energia pra mandar pra ela ir lá. Não tinha que ser gerente, não. Pega o dinheiro, hein, grá? Que susto é a entidade. Se vem que tá lá, tá em gosto, né, Geraldo? Tem que tomar conta da vida que você tá me fazendo, o que aí? A sua TV de plasma? LSD? Meu Deus, que ela plana! Uma loucura! Tu sabe me dizer se minha cafeteira tá ligada? Ô? Não, que tu sabe tanto da minha vida, deve saber se minha cafeteira tá ligada. Como é que tu sabe que chegou a TV? Ah, menina, agora vieram trazer a televisão. Quase que não passa na porta de tão grande. Ah, tá até um negócio enorme no teu corpo que não cabe. Sabe o que que é? O quê? A língua. Por favor, sinceramente. Tá encarna você. Por que que essa mulher morreu antes da vó do canário? Oi? Coisa mais linda, olha. Isso é que é amor. Ai, meu Deus do céu, Brito. Gente, olha que coisa mais linda. É enorme, cara. Meu Deus do céu. Amor, eu acho que eu tô falando de sentimento. Eu também tô falando de sentimento que eu tenho pelo meu dinheiro. Gente, o que eu tô apaixonando nesse LED que eu era capaz de ter parado o Mocci pra fazer amor com o LED. Só pra eu ficar piscando por dentro igual vagalume piscando a bundinha. Ei, o que é isso? O que é que foi? Dá que ciúme, Mocci? Que ciúme? Que ciúme? Eu tô falando dessa televisão enorme aqui. Sim, é linda, não é? Maravilhoso, deve ter sido o preço dela. Pô, Graça, onde é que você conseguiu dinheiro pra comprar mais um eletrodoméstico aqui pra casa? Daqui a pouco a gente vai morar lá em cima, na loja, porque não vai ter espaço aqui, não é? Eu trabalho pra quê, Mocci? Trabalho? Você só sabe pedir. Eu estou pedindo agora, porque com essa dificuldade o pessoal tá ficando educado. Aí decidiu dar lata no chão, não tem que catar. Isso é enganação. Ah, é? E os políticos fazem o quê? Eles pedem dinheiro pra o quê? Pra comprar avião, fazendo? Eu não posso pedir pra comprar TV? Agora eu quero saber se você viver com dinheiro da pedintim, da cachaça, se isso não é enganação. Não, não. Eu fui arranjar emprego, mas eu não consegui, aí tomei uma pra relaxar. Tem direito, né? Ah, tem direito, sim, tem direito. Eu vou relaxar. Falando de emprego, é hoje, hein, Brit? É hoje, que é o primeiro dia do Maico, que ele vai fazer aquele negócio da reparto da comunidade. Aí eu aproveitei, falei, ah, tô precisando de uma televisão mais grande, vou juntar o futebol agradável, pronto. Dessa vez tu acertou o ditado, e mesmo errando, mesmo errando. Agora tem que dar um jeito desse menino, porque ele não sabe o que ele quer. Cada dia é um emprego diferente. Pelo menos ele tá tentando, né, Mocci? E você? Que cada dia não tem emprego nenhum, né? Ah, meu amigo, eu gostei. Mas ninguém precisa comprar TV de plasma, não é verdade? Plasma não. De LCD, Full HD, com azeite de D&D que a baiana batizou. Sabe por que que eu bebo quando você reclama? Ah. Eu bebo pra esquecer os problemas. Que problema que tu fica o dia inteiro com essa bunda sentada, Mocci? Mãe, mãe, pô, mas não fala assim, cara, de que que ele só vai procurar emprego? Então fala pra ele que emprego não tá dando copo de cachaça. Que ele procurou no lugar errado. Eu, sinceramente. Faça a cara não, tá bom. Eu vou pegar aqui um óculos 3D pra te fazer uma alegria. Olha só, Mocci dá mó onda o óculos 3D, vê só. Eu vou ver, cara. Caramba! Eu não faço nem rico, eu tô com incontinência e me pingo todo. Olha lá o chimpanzé fazendo amor. Caramba, caramba, o macaca tá bem servido, hein? Já eu com essa miséria, né, Mocci? Olha, pra mim chega, tá bom? Pra mim chega, toma, toma, pra mim chega. Pera aqui. Meu Deus! É, a doação clandestina de órgãos, infelizmente, tá acontecendo muito e ela é uma prática completamente legal e vem assolando o nosso Brasil e o mundo. E, doutor, na sua opinião, assim, o que leva as pessoas a essa prática? Sem sombra de dúvidas, a questão financeira é o principal fator. Ah, sim. Eu, muitas vezes, tenho vontade de doar uma córnea. Coisas que não uso. Gente, é o Michael! Gente, ele é a minha cara! O microfone é mais parecido com o Michael do que você, mãe. Ele parece assim, Marraia. Ele dá uns traços com o pai, dá, mas o pai dele era russo. É assim que vieram gravar o clipe do Michael Jackson aqui na comunidade. Aí eu me envolvi, o pai dele era o técnico do Michael. Aí por isso que eu botei o nome dele de Michael Marrone Jackson. Mas calma aí, aquilo ali não é... aquilo ali é a fachada do Canário, gente. É. Mas se eu sei que é aqui na frente da minha casa, eu não compro TV, eu assisto à vista. Mas aí você iria comprar uma fachada nova pra casa, que te conheço? Meu Deus, eu vou lá. Eu vou correr lá. O Michael, o mamãe tá indo aqui, mamãe! O que que é isso? É o Michael, menina, dando entrevista pra TV comunitária. Eu não te perguntei nada, o que que é isso? Mãe, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando, vai embora, mãe! Trabalhando assim? Com essa brusinha? Com o colo todo aparecendo? Tu sabe que tá frio, depois tu pega uma gripe? Para, mãe! Ô boca, hein? É, tô treinando pra ficar igual a você. Tá amarrado! Pelo amor de Deus, mãe, vai embora, eu tô trabalhando. Vai embora. Não vou embora, não. Porque depois que você... Olha, Michael. Depois que você fica gripado, eu sei como é que faz. Porque a noite inteira, moço, vai botar termômetro pra ver febre. E o termômetro não é na axila não, porque não é a melhor temperatura que V. É aqui, ó. Mãe! Aí a gente... É lá. Que aí vem a interna. Tem temperatura interna. Para, mãe! Eu tô ao vivo! Tem um monte de gente assistindo meu programa agora, ó! Mentira que tá ao vivo! Calma aí que tá ao vivo! Oi, tudo bom, gente? É, desculpa, eu não tô... Eu fiz até a escova. Vou até soltar o cabelo pra... Não precisa, dona Graça! Tudo bom? Tudo bem. Então, olha aqui, eu só não botei bruxo e tá começando a chover. Vamos pra dentro, porque a escova vai encolher tudo. Vambora, vai. Para, mãe! Tô mandando pra ir pra dentro? Para! Marraia! Tu quer me explicar como é que pode ela estar aqui e estar ali ao mesmo tempo? Põe, põe esse casaco, vai. Mãe, eu preciso continuar minha entrevista. Não sei como é que entraram, porque eu não convidei ninguém. Mas já que entrou, não quero que mexa nas comidas. Muito bem, desculpa por esse transtorno. Foi só uma brincadeira que eu inventei pra dar um pouco de leveza a esse assunto, que é tão sério, gente. Brincadeira, não! Porque só eu sei a dificuldade que é cuidar desse garoto quando ele tá doente. Porque ele é sensível, ele não se dá com comprimido, vioral. Só expositório. Então, por favor, eu sei como é. Que ele é mais sensível, já é a Marraia. Cadê a Marraia? Vem cá, Marraia. Essa daqui já é mais... Homem. Então, é... Aqui é tudo trocado mesmo, né? Mãe, eu preciso continuar a entrevista. Dá licença? Tá. Não vai continuar nada, não. Quero até aproveitar e fazer aqui. Vem cá. Fazer um apelo pra vocês, que minha filha, a Marraia... O que é isso, Marraia? Se você é homem e tem um órgão genital que não tá utilizando... Mãe... Doa pra nós. Doa via postal. Põe só com gelo, porque estraga muito fácil. É igual brócolis. Ah, mãe! Eu não preciso disso, não, tá bom? Tenho vários coloridos lá dentro. Isso! Chega, mãe! Chega! Olha, falando grosso com a mamãe, filho. Que que é isso que eu sempre botei pra jogar futebol no que que quis? Que eu comecei a perceber que depois de um tempo ele ia pro jogo. Não era por causa do jogo, era por causa do jogador. É um orgulho da mãe, essa menina. É um orgulho da mãe. Mãe! O que que é? Tati, que se eu desligar a televisão, vocês tudo somem da minha vida? Não sei. Eu vou desligar. Agora quem vai sumir da minha vida é tu. Ninguém sumiu. Mas vai sumir você. Não, eu tava desligando! Eu só tava parando só! Grit 2! Grit 2! Grit, volta aqui! Caramba! Pedi pra voltar pra dar um susto na mamãe. Ai, porra! Muito bem, dando continuidade a nossa entrevista. Acaba aí, queria falar dos outros filhos. Mãe, não precisa, não vai falar, não precisa falar. Vou assim, tá com ciúme por quê, Maico? O mesmo outro filho, aí tem mais dois filhos, né? Mais alguns, mas os dois do primocênito, que é o Pablo Escobar e a Sara Jani. Os dois já saíram no jornal, aqui ó. O Pablo foi numa ocasião que ele foi pego em flagrante, né? Aí ele tá aqui ó, esse daqui é sem a mão na cara, que ele não teve vergonha, tá vendo? E a Sara Jani ganhou um concurso, que foi a Miss Boquinha de Veludo. Mãe, para, pelo amor de Deus! Voltando ao nosso tema, que hoje é sobre a doação clandestina de órgãos, não é? É o tema clandestina... Gente, mas que coincidência, ó! Tu acredita que essa TV aqui, moço, eu comprei... Eu comprei graças à doação do meu pulmão, que eu vou... Na verdade, dou amanhã, 10h47. Minha senhora, essa matéria é justamente contra a doação clandestina de órgãos, que é extremamente perigosa e fora da lei, a senhora sabia disso? Nossa, isso é muito usado, entendeu? Eu não sei se pode ser assim, não. Inclusive, eu queria falar... Se você quer um micro-onda e tem um rim sobrando, dou amanhã. Se você quer um filtro com água de ozônio, dou uma córnea. Mãe, chega! Fica na tua! Fica na tua, Michael Jackson! Agora a senhora está sendo inconveniente! Ah, eu vou ser bem mais agora! Falou, chega! Acabou! Acabou a entrevista! Chega! Bora! Ih, vai, dando pitinho! Pode contar, não deu certo, pode embora pra mim? Ai, porra, tô cuspindo arroz, porra! Maniac Pop tem que ficar de olho no arroz em casamento, hein? Gente passando fome de olho no arroz! Aba, porra! Enfim casado! Mãe, você sempre quis casar, né? Não, eu sempre quis ficar rica. Ah, verdade. Mãe, olha, agora que a gente vai ficar rica, eu tô tão realizada! Eu tô tão realizada! Eu tô me sentindo tão feliz! Eu tô tão feliz! Eu tô me sentindo tão mais linda! Eu tô tão feliz! Mas vem cá! Cadê o bed dos noivos? Cadê? Beja, beja, beja! Para, para! Ah, beija porra nenhuma! Beija porra nenhuma! Beija porra nenhuma! Eu e Sabacão de tamanduá na minha cara, eu, hein? Beija nada! Eu, a única boca que eu vejo na minha frente agora é a boca do caixa, saindo um monte de dinheiro pra minha filha! Que que é isso? Parece até que você só tava querendo a casa da Zona Sul, né? Não, tava querendo a casa, o carro importado, o meu passeio no Beto Carreiro World! Tchutchá! 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 O dinheiro não é céu, o dinheiro é mesmo! O dinheiro não é céu! Não, o dinheiro agora é nosso porque a gente é casado no papel passado. Toma leite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, minha comunidade! Boa noite! Boa noite! Minha comunidade é aqui que se encontra o mais novo ganhador do prêmio! Mas quem é? Ele! Ele tá ali, ó! Eu, porque nós é casada em caminhão de bens. Comunhão de bens! Não, é caminhão mesmo, porque o dinheiro que eu tenho vai ser um caminhão de móveis chegando. Tá bom? Caminhão do Faustão. Ô, louco meu! Essa feira aí, bicho! Por favor, por favor, eu gostaria de ver o bilhete pra fazer a devida vergonha. Bilhete! 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 Olha! É, o bilhete está ok. É, por favor, um documento. Um documento para poder. Um documento é o documento. Um documento é o documento. Olha o documento. Ah, tá tudo certinho, tá tudo certinho. Então está aqui o mais novo rico, seu Moacir, o mais novo rico! Uma vez que você vai! Palencuо, não vai! Queijo, não vai! Parou! Parou, a polícia, óh, a polícia! Ele aqui, óh, ele aqui, óh. Meu Deus do céu, olha só o que faltava. Senhora, por favor, sai da frente dele. Vai! Mãe, não me abandona, pelo amor de Deus. Calma. Ele. Ele está falando de tudo, está falando dele, pô. Tá, tá. Que é o aluno do maior esquema de jogatina ilícita do país! Não! Vocês não podem fazer isso com ele, não! Eu sinto muito, mas é lei! Jogo de azar é crime! Azar? Olha aqui, azar porra nenhuma! Quem tá trazendo azar é você! É! Que o jogo tava trazendo sorte, pô! É! 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 Pelo menos você ficou com esse cheque, né? Graças a Deus, foi o mesmo cheque, sabe? É! Opa, opa! Marquei boca, hein, canário! Sinceramente, hein? Meu Deus, me levaram com tudo agora, gente! Como é que agora eu vou ver o carro importado? E agora como é que eu vou ver o tigre de olho azul do Beto Carreiro? Tô arrasada, sabe? Tem domingo, eu vou embora! Olha, sinceramente, o que eu arrecadei hoje na rua, eu não consigo nem jogar no bilbo candrestino aqui! Não consigo! Senta e descansa, mãe! Tá, vou sentar! Essas varizes aí... Ah, minha varize hoje tá salpicando! Sinceramente, sinceramente, que eu adoro essas pernas! Sinceramente! Mãe, vai atender ao... Não, vou atender ao... Atende o rock, esse barulho! Não vou atender! Atente! Mãe, atente que aqui pode ser alguma coisa boa! Eu já falei! Tá com algum problema auditivo! Maruca! Alô! O quê que eu... Eu ganhei dois milhão de real? Meu Deus! Meu Deus! Eu não acredito... Olha só! Mas calma aí! Dois milhão... Ih, tá picotando! Oi? Pronto! Achei o lugar pro sinal! Oi! Meu Deus! Mas não é pegadinha, não, né? Não vai aparecer daqui a pouco o Faustão, não, né? Meu Deus! Oi, tá! Mãe! Oi! Mãe! Quer dizer que eu já posso falar pras minhas coregas que eu tô rica? Se você botasse a língua... Olha, se você abrir essa boca, eu corto a tua língua e fui no teu... Mãe! Não! Não! Tô não nervosa! Pra mim é super normal ganhar dois milhão num dia! Claro! Eu... Eu invisto em cabeça de gado! Tchau, tchau, tchau! Fique bem, passar... Meu Deus do céu, Brit! Dois milhões de reais que eu vou ganhar, eles falaram! Mãe, eu juro pela minha mãe mortinha que eu não conto isso pra ninguém! Tinha que ser por mim? Acabei de ganhar dinheiro pra que ele veio morta! E vem cá, mãe! Quando é que tu vai pegar esse dinheiro? Então, eu tenho que arrumar agora dois mil real, né? Que ele falou que tem que ter. Ué, como assim dois mil... Mãe, tu vai ganhar o dinheiro? Vai pagar? Tem que pagar dois mil real e mais trinta cartão de telefone! Caraca! Pobre não tem sorte mesmo, cara! Eu não consigo ganhar nada de grátis! Ah, não! Só que quem você ganha as coisas de graça é artista! Aliás, o raça que eu detesto é artista! Mas, ó... Moacê! Que é aquela também do... Do advogado! Do advogado? É! Ah, então não conta, não! Mas por quê, rapaz? Pode dar processo! Olha aqui, ó... É... Pode descer uma cachaça aí pra ele. Pode descer. Ah, é? Ah, é? Canário! Vai rápido! Põe logo antes que ela desista! Agora... Graça, me conta aí o que que aconteceu. Me conta aí a novidade. É a novidade que eu vou... Acho que chegou a hora de eu realizar meus sonhos. Eu vou ganhar um dinheiro e vou comprar meu sítio em Quarag... É... Quarag... Quaragatatuva. Oh, Graça! Se é pra sonhar, vamos sonhar alto! Sonhar é tão bom e não custa nada! Não custa nada! Não é ruim! Custa dois mil reais! Que aliás, tem que arrumar esse dinheiro... Se o miliciano aparecer por aqui, ó... Fala que eu preciso falar com ele urgente! Oh, Graça! Minha filha, você tá muito agitada hoje! Aí tem coisa, hein? Tem! Tem muita coisa! Pena que nenhuma delas é pra tu! Fofoqueira! Tá pro inferno? Aqui, ó! Que isso, Graça! Gritinho, tudo e você? Tudo, tudo! Você sabe dizer por que a mamãe tá tão agitada hoje? Cardioca, eu tenho milhões de motivos pra não te contar! Hum, credo! Só perguntei porque eu não quero esperar a Geralda ficar sabendo pra depois espalhar pra todo mundo aí e eu ficar sabendo bem! Não, Maico! Vem cá! Cardioca, eu quero parar contigo pra te fazer uma pergunta! Tá! Vou te dar essa moral! É assim... Cardioca, você acha que eu não vou beijar de língua? Tá! Tu acha que eu beijo de língua assim? Com os olhos abertos? Ou você acha que eu tenho que fechar o olho? Olha, Brite, tanto faz, viu? Ele, eu tenho certeza que vai estar com o olho fechado! Agora, Brite, por que você tá interessada nessa coisa de beijo, de abraço? Onde você tá querendo chegar, Brite Spears? Quer dizer que tu gostamos de um cara, mas ele nem liga pra mim! Mas é claro, amor! Basta pegar um espelho que você vai ver que ele tem alguma razão! Olha aqui, Maico! Agora é uma questão de honra! Eu vou ficar com esse cara e vou esfregar na tua cara! Tá amarrado! Caralho! Oba! Maico! Vinte e cinco, cinquenta centavos! Um real, um e cinquenta centavos! Chamou, Dona Graça? Eu tô contando! Eu já te chamei, mas precisa... Quer queimar minha conta? Quanto sete centavos? Se a senhora quiser eu volto outra hora, Dona Graça? Não, precisa voltar outra hora não! Vou ficar aqui porque pode ser tarde, eu preciso de dois mil real! O que é isso, Dona Graça? Se a senhora me assusta, um pedido assim a queimar roupa? Tá, eu posso pedir de uma outra maneira, com mais doçura! Será que você pode me dar... Dona Graça, Dona Graça, a senhora sabe que eu empresto a juros! Tá bom, eu juros que te pago! Ó aqui, Dona Graça, tá aqui o seu dinheiro! Quer dizer, o meu dinheiro que eu tô emprestando pra senhora, com dois V! Vai e volta! Nossa, que coisa antiga de se falar! Dois V, vai e volta! Que palhaçada! Dona Graça! Ah! Dois Vs! Tá bom, vai viadão! Uh! Eita! Bateu-lhe até vertigem aqui no cansaço mesmo, hein! Nossa, Pabllo! Que beleza de brinquedo, hein! É, o mimo pra minha velha! Mimo? Mimo, é! Pela plana, wi-fi, função torcida... Essa televisão faz tanta coisa que se bobear, passa até programa de TV! É! No olho, miliciano! Parece que a televisão é pra tu, pô! Quem sabe? Quem sabe? Mãe, por favor, deixa eu ir pro spa! Eu tô ainda com dinheiro pra resolver as coisas! O dinheiro que ainda nem chegou até minha mão! Então, porque... Surpresa! Vai pra porra! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Que linda essa TV! Olha, Brit, 4K não é, né? 4K não é! Mas a surpresa era eu! Ai, tá tão linda, né? Que ela deve ter aquela coisa do smart! Ai, Brit, gostou? Uhum, mas não muda de assunto, mãe! Por favor, o spa! Que spa o quê? Por que que Brit quer spa? Cara de quê que eu estou namorando! Mas quem é esse cara aí que tá querendo namorar minha irmã? Ele é de boa família? Não tá metido com o bagulho errado, não, né? Ai, olha quem para, né? Conta logo o nome dele, sua errada! Conta! Mário Gilson! E eu estou apaixonado! Ai, ele é tão lindo! Tira o olho que é da tua irmã! Mas é gulosa mesmo! Quer tudo também, você! Ei, vamos parar de brigar por homem, os três! Eu não brinco por homem, não! Ah, tá, mas tava confundindo! Olha aqui, ó! Fala pra mamãe, é... Quando é que começou esse amor que começou a crescer dentro de você e tal? Ah, começou assim, né, mãe? Ele foi me conhecendo, me conhecendo... Você me assunou pela minha beleza interior! Ué, tem visão de raio-x? Olha aqui, quer de que vocês não tenham coração! Eu não quero mais fazer parte dessa família! Para, para com isso! Como que eu não tenho coração? Se eu não fosse, tava na rua! Quer te postar com os credo lá fora! Ah, obrigada pelo presente, viu, filho? Ah, que isso, mãe! Ó, a benção... Não, precisa beijar não, que o mamãe passou um creme importado, não vai babar, não! Abençoa! Aliás, que Deus te abençoa muito, que só Ele sabe o que tu não fez pra conseguir essa TV, né? Fica tranquilo que isso aqui foi um atrasado que eu recebi aí, aí quando eu vi esse aparelhão, eu falei, a cara de mamãe, vou levar pra ela! Tá aí! Aham! Bom, o papo tá bom, mas eu tenho que ali dar uma ligadinha, resolver um negócio... Tá bom! Pra gente viver, tá bom? Abençoa, Deus que te conduz! Amém, mamãe! Ó, tô lá! Daqui a pouco eu tô voltando aí! Tá, vai com Deus! Já, aproveita! Tá bom! Maiko! Quem é, mãe? Tá aí na loja! Tô tomando sol, mãe! O que ele tá fazendo? Tô tomando sol na loja! Por que que não botou o biquíni? Ih, essa! Por favor! Fica a Marquinha, hein? Olha aqui, tava pensando aqui comigo, aqui no meu botão. Tá. O que que tu acha de fazer um quarto fatuco com uma banheira de hidromassagem? Ai, acho luxo! Se puder colocar uma cascata, um laser... Vou amar! Mas de onde vai sair o dinheiro pra isso, hein, dona Graça? Não posso te falar ainda. Ah, por que não pode contar, mãe? Não posso contar, não posso, porque depois o pessoal, toda a comunidade tá sabendo, e aí vai falar as coisas pros outros, ó. Ah, mãe, eu sou seu filho, me conta! É meu filho, mas é igual os outros. Tem língua, boca, é fofoqueira, igual a Geralda... Mãe! Quero apresentar pra você Mário Gilson. Tudo bem? Quer? Queria? Por quê? Quer mais? O que que você quer? Tô entendendo. Não liga não, amor. Acho que é que minha mãe é muito espirituosa. Sou evangélica. Precisa se preocupar não, dona Graça. As minhas intenções com a Brit são as melhores. Ah, podia ser até as piores, porque eu tô doida pra essa menina perder a virgindade. Para, mãe! O que é que é se eu fico vermelha? Olha, eu não quero causar nenhum tipo de problema, não. Eu realmente tô apaixonado pela Brit. Ai, meu Deus. Agora que eu vejo quanto tempo que eu perdi ficando longe dela. Graças a Deus. Para! Vem cá. Espera aí, mano. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Para, Brit. Brit, que isso? Na minha frente? Carta... Pô, dá, faz aí de sala com a visita, não rouba o homem dos outros. Tu não falou pra Mário Gilson que tu vai ganhar fortuna, essas coisas não, né? Claro que não, mãe, minha boca é um túmulo. Eu acho que bom que seja mesmo, porque senão quem vai pro túmulo é você.